Eu fiz a estradinha para passar com o carro, olha a estradinha Olha a estradinha Vamos passar com o carro Vamos passar com o outro carro Vamos passar com o outro carro, olha a estradinha Vamos passar com o outro carro na estradinha Ai, repitou o seu leão lá, Daniel Pode sair, não quero, não quero, não quero você Eu passo a cor do carro na estradinha Pronto, vou passar com o outro carrinho Ih, o carrinho voltou para trás Esqueceu de colocar o freio de mão Riqueza, para de comer o brinquedo do Daniel Olha o leão Ai, eu estou, ia querendo aprontar Olha lá, Daniel, pegou de novo o leão Toddy, deixa o leão aqui É o leão, não é o... Toddy É o leopardo Ah, não, pode sair para lá, rapaz Olha os carrinhos, tudo na estradinha O que você está querendo? Ele explicou com o leão, com a leopardo? E aí Obrigado.